Pode, 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 pode Papapassuka Fumont! 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 BAMASUKA E ME DA PIROCA E ME DA PIROCAR Vai descendo Cacheca, tu tá no baile de favela Vai descendo Cacheca, tu tá no baile de favela DJ realize de vila vera Foi de pontarinha muito pequena Então vai, faz, faz Pode, 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 pod, pod, pod Pode, 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 pode Pode, pode, pode 1000 cita Pode, 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 pode Pode, 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 pode me fish it on Humota, bomota, 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 bomota per másucar Vamo dar pioca Vamo dar pioca Me dá pirocar Vai, desce duca checa Tu tá no baile de favela Vai, desce duca checa Tu tá no baile de favela Vai, desce duca checa Tu tá no baile de favela Vai, desce duca checa Tu tá no baile de favela Vai, desce duca checa Tu tá no baile de favela